Um vídeo chamou a atenção dos internautas no Tocantins e no Brasil, nesse final de semana. Um vídeo onde um homem, aparentemente envenenado ou embriagado. À primeira vista, o homem estava dirigindo perigosamente, perdeu o controle da carreta que dirigia e acabou saindo da pista. Vamos acompanhar o vídeo agora e trazer na sequência um pouco desse caso que chamou a atenção de todos no Brasil. Põe aí na tela. Cidadão, como é que é o nome do senhor? Como é que é o nome do senhor? Raimundo. Raimundo. Senhor Raimundo, eu como policial militar, tá? Vou estar autuando o senhor agora em flagrante por dirigir embriagado em plena GO. Olha a situação do motorista. Olha a situação do cidadão, desse motorista. Senta aí, por favor, o senhor não está conseguindo nem ficar em pé. Esse cidadão quase causou um grave acidente aqui na GO que liga Aliança do Tocantins a Brejinho do Tocantins aqui, a cerca de 80 quilômetros de Palmas. Olha a situação desse motorista. Ele não está conseguindo ficar em pé. Eu passei. Quase que sofremos um grave acidente aqui com esse cidadão aqui embriagado. Ele atravessou a GO aqui. Parte, grande parte, na verdade, da carreta está tomando a pista. E a situação dele é essa. Eu acabei de autuar ele em flagrante porque está totalmente embriagado, dirigindo embriagado. Não tem condições nem de ficar em pé. Confessou pra mim aqui que está embriagado. Tenta sentar aí. Fica sentado aí que a polícia militar já está chegando no apoio. Já chamei a ambulância também pra poder socorrer o senhor aí porque o senhor não está machucado, mas o senhor está totalmente embriagado. Depois desse caso, alguns áudios circulam nas redes sociais afirmando que ele não estaria embriagado e estava envenenado. Tinha sido vítima de um assalto e deram pra ele algum tipo de alucinógeno, alguma coisa que dopa a pessoa. Vamos colocar os áudios na sequência e você aí de casa vai avaliar junto comigo. Põe na tela aí. Gabiana, deixa eu te falar. Ele estava no meio dos amigos lá, dos caminhoneiros lá. E aí ele estava almoçando, né? Foi no horário de almoço. E aí ele, acho que colocaram dentro, né? Até os policiais também falaram isso. Porque depois roubaram ele, entendeu? E tentaram roubar a carga. E aí ele, quando ele estava no meio da estrada, ele dormiu, que foi aonde ele tirou o caminhão. O caminhão foi pro lado, entendeu? E aí ele foi e desceu. Aí passou esse policial que estava de viagem em família. E aí filmou ele achando que ele estava bêbado. E aí ele ficou lá uma hora esperando, né? Os outros policiais chegaram porque demoraram. Aí quando os policiais chegaram, viu que já estava passado. O efeito da droga tinha meio que passado, mais ou menos. O meu próprio pai pegou o caminhão, tirou da estrada, deu a ré e voltou pra onde, a fazenda, onde ele tinha pegado a soja. As pessoas, a Globo está disforçando tudo, não sabe dos fatos. As pessoas estão publicando, não sabem dos fatos. Então, eu estou mandando esse áudio aí, que se você estiver em algum grupo, manda. Fala pras pessoas nos julgarem, entendeu? Pra não serem julgados, porque não sabem da verdade. Minha mãe, ela tem problemas, entendeu? Eu tenho problema de saúde. Então, isso está mexendo com a família toda. Então, pra eles terem um mínimo de decência. Um mínimo de humanidade. E parar de ficar publicando coisas que eles não sabem a verdade. Só isso que eu peço que você pode espalhar esse áudio meu. Pio, esse é o Raimundo. É a boa noite de cinderela que deu pra ele. Ele não bebe, não. O cara aí não bebe, não. Porque ele tem muitos anos. Tentaram que roubar ele aí. Levaram o cheiro da cozinha, levaram tudo. É a boa noite de cinderela que deu pra ele aí. Eu entrei aí. Muito bem. Vamos aguardar o desenrolar desse caso. Eu me comprometo em trazer novamente atualização sobre isso. No entanto, é necessário que seja dito. Qualquer pessoa que encontrar um cidadão na rodovia com esse perfil vai julgar que ele está embriagado. Infelizmente, é o que nós vemos hoje. É o que acontece repetidamente nas rodovias brasileiras. No entanto, trata-se de um caso atípico. Onde nós realmente estamos divulgando aqui algo que, supostamente, de acordo com a família, o homem foi vítima de um golpe. Deram pra ele algum comprimido alucinógeno, alguma coisa que dopa a pessoa, que tira os sentidos. E ele acabou quase perdendo a vida e tirando a vida de outras pessoas. E a imagem que se tem é realmente de embriaguez. Então, na realidade, o policial, ao gravar, se resguardou. Porque a imagem aí protege, querendo o policial também. Porque poderia acusá-lo de qualquer outra coisa. Então, aí ele falou que chamou a ambulância. Chamou a polícia e as autoridades vão tomar de conta. Agora, realmente, o que aconteceu aí é que ele deve ter sido de acordo com a filha dele. E a filha dele fala no áudio que ele foi vítima aí de um... Talvez o Boa Noite Cinderela, né? Aquele comprimido que dopa a pessoa, comprimido que bota pra dormir. Então, é algo que chama a atenção. As imagens são essas. Fiz questão de colocar emendado aqui pra você ter uma ideia de que ele tá sendo, segundo a filha, vítima de um assalto. É, de um furto, né? Tentaram roubá-lo, roubou ele. A verdade é essa. Dizem que roubaram as coisas da cozinha. Tem mais áudios aí que nós recebemos. Mas, à primeira vista, trata-se embriaguez ao volante. Aí você vai apurar o caso. A questão não é embriaguez. É, já, segundo a família, ele está sob efeito de algum alucinógeno, alguma coisa que dopou ele, tirou os sentidos, né? Ao ponto dele sair da rodovia. Mas, todo mundo que viu o vídeo, a primeira vez, pensou que estava se tratando de alguém que estava embriagado. É o que é comum acontecer nas rodovias do Tocantins. É comum. Isso aí, realmente, não tem como negar. A situação é complicada aí.